E ainda esta manhã, o diretor-geral da OMS visitou o presidente da República, José Maria Neves, Tedros Ghebreyes, ou se quis felicitar pessoalmente o presidente da República pelo sucesso de Cabo Verde na luta contra o paludismo. Como já aqui dissemos, Cabo Verde é o terceiro país africano a receber o certificado livre de paludismo em 50 anos. José Maria Neves e o responsável máximo da OMS concordaram ser este um momento histórico. O mundo está a passar por muitas dificuldades e este tipo de notícias devem ser proclamados e espalhados para que mais notícias boas possam surgir em 2024. Tedros Ghebreyes falou ainda da inspiração que Cabo Verde pode ser para o mundo, não só na eliminação do paludismo, mas também ao nível das democracias e defesas da liberdade. Tivemos uma discussão muito boa com a sua Excelência Presidente da República. Em primeiro lugar, e como devem imaginar, dei os parabéns pelo sucesso de Cabo Verde. A certificação de eliminação da malária de Cabo Verde é um grande sucesso. Como sabem, Cabo Verde é o primeiro país africano a conseguir este certificado em 50 anos e um dos 43 países globalmente. Portanto, isso é um grande sucesso e um momento histórico. Como sabem, o mundo está passando por dificuldades e boas notícias são recursos escassos. E ter notícias como esta, espero que vai trazer mais boas notícias para o ano 2024. O Presidente disse que é muito importante começar o ano com essa boa notícia. Isso acontece porque o povo fez a sua parte e este sucesso pertence ao povo de Cabo Verde e o governo. O que os parceiros fazem é apenas um complemento. O maior condutor deste sucesso é o povo. As pessoas devem continuar a ser vigilantes e dar o seu contributo. Porque se somos livres do paludismo, devemos continuar com essa responsabilidade. Significa que devemos manter essa liberdade. E para manter este estatuto, Cabo Verde e parceiros devem continuar a fazer mais. E para manter o seu contributo, porque se você está malaria-fri, você devem continuar com essa responsabilidade. Isso significa que devemos manter essa liberdade. Então, para manter o status malaria-fri, Cabo Verde e parceiros devem continuar a fazer mais. O que é isso? Obrigado.